Se você fica cansada, você desce para um pouco Vem com uma, vem com uma, vem com uma, vem com uma, vem Sonhar com você Meu bem, quando é Amor, como é triste acordar É não dizer Cachacha, moada Ai, que burro Dá zero pra ele Baby, baby do baby do Baby, baby do Baby, baby do Baby, baby do Baby, baby, baby do Baby, baby do Baby, baby do Baby, baby baby Vira o little lady Baby, baby O queve Vai ser menos É não dizer Baby, baby do Baby, baby do Baby, baby do Asagraob dollars Bidon, aé Daquele jeito Boa 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 Pra quem enxerga? 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 O que é que você não disse a eu que era desse jeito? Você não sabe que é uma cancela não? Você não sabe que eu não estou daqui? Você não sabe que é uma cancela não?